Mas uma vez que o Rio tem essa possibilidade, já aproveitar esse momento, esse dispêndio de obras e tudo e já prever... Claro, é isso que nós defendemos. Se imagina que o Mato Grosso tiver um transporte intermodal. E o governo só ponderar que não tem recurso, nunca colocou como prioridade. E há poucos dias atrás aqui no Senado aprovamos a medida provisória de 22 bilhões de reais, ou seja, de recurso do BNDES para a implantação de uma obra que até agora não sabemos se de fato é uma obra viável, que seria importante, é claro, natural, que é a construção do Trembala, saindo ali, Viracopos, Campinas, indo até o Rio de Janeiro. Com 22 bilhões, essa obra, imagino que é apenas um começo do dinheiro que teria sido desembolsado. A obra está previsionada no primeiro instante para esses API, algo parecido em torno de 35,4 bilhões. Mas pelos estudos técnicos do próprio Senado aqui, de consultores nossos, estudiosos do nosso Senado, dizem que até com 50, 60 bilhões, talvez não vai nem concluir essa obra. Por que não o BNDES também financiar as e-cruzas para as próprias concessionárias que ganhou a concessão das usinas hidroelétricas e fazer as e-cruzas inicialmente? Senador. Não podemos concordar que o Brasil fica, desta feita aqui, com esse enorme, ou seja, o transporte do hidroviário praticamente é 70%, 14% ou 15% no hidroviário, 14% ou 15% também no transporte ferroviário. Então nós temos que fazer um transporte intermodal, sobretudo para a região centro-oeste, para essa vasta região do Brasil, que hoje, discutivelmente, é orgulho, tem saudade e alegria para o governo federal na balança comercial. Senador. Só concluindo aqui, meu raciocínio aqui. Precisa ter noção, o Mato Grosso hoje é o maior produtor de soja, é o segundo maior rebanho vindo do Brasil, segundo, primeiro, maior produtor de algodão. Por que não nós fazemos as e-cruzas nesses rios e melhoramos o transporte, permitindo termos o transporte termodal entre rodoviário, ferroviário e hidroviário? E é possível fazer dessa sugestão do senhor um projeto, um projeto de lei, que estabeleça esse critério, que a partir de agora, quando se construa uma barragem, já se veja... Já existe um projeto na Câmara, o 03011, que já está em dado andamento por deputados, inclusive a deputada Thelma também foi uma das signatárias desse projeto, para que possamos, até agora para frente, temos a certeza que com essa lei, o Brasil vai ter o mínimo responsabilidade dessa hora, o governo, o poder executivo, na implantação. O Brasil está cheio de lei, o que nós precisamos é de prioridade, sobretudo entender que nós temos que ter política de Estado, não é política de governo. Lamentavelmente, o que você vê hoje é política de governo. Senador, minha tentação, o senhor aqui, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, uma comissão importantíssima, que tem tido um trabalho relevante aqui na casa, promoveu uma audiência pública com o ministro da Saúde, não posso deixar de tocar no assunto com o senhor, sendo que o ministro vem aqui e anuncia que 41% da população brasileira aponta a saúde como o maior problema do país. Faça para nós um balanço de como foi esse encontro, muita coisa importante foi dita ali. Foi. Na verdade, foi exitosa. O debate lá foi muito exitoso. Entretanto, não é esse dado que você está citando, 41%. Tem um dado mais significativo que 71% da população brasileira considera o sistema SUS, um sistema ruim e péssimo, irregular, nessa faixa de 71%. A nossa preocupação é de que a tendência é piorar. O que a alegação do hoje e do passado, bem recente, é a falta de recurso. E não é verdade. O que está faltando é boa gestão. O que se percebe, você vê através do vídeo da imprensa, é as denúncias de fraude, de corrupção. Mas isso foi dito pelo próprio ministro, não foi? Que o grande desafio é gestão. Mas aí, que nós fizemos a indagação, qual as providências que o ministério está tomando? Há pouco dia atrás, tem uma denúncia de desídio de 660 milhões de reais em relação à aplicação de dinheiro pela FUNASA e outras denúncias que todos os dias estão acontecendo. Então, nós queremos o quê? Que o ministro nos aponte qual será a solução que será tomada. Não pode continuar esse estado de coisa. A saúde do Brasil, ela está doente. É caso de polícia hoje. Então, o que nós precisamos, na verdade, os demais recursos precisam? Precisamos. Precisamos regulamentar a emenda 29, que está na Câmara, dependendo apenas se os deputados aprovarem. Isso vai destinar uma boa parcela do orçamento da União para o investimento da saúde. E, sobretudo, boa gestão. Infelizmente, o que nós percebemos hoje é filas intermináveis de gente da porta dos hospitais, dos prontos-socorros no Brasil e, descerto, descerto. Então, o ministro, me parece a sensação que eu tive, está muito bem intencionado, tem bons projetos. Evidentemente, o que nós precisamos é colocar esses bons projetos em prática e trazer algo de resultado positivo para a sociedade, sobretudo para os menos afortunados, daqueles que dependem visceralmente do serviço público deste país. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o senador Jaime Campos, ele que trouxe suas ideias sobre a exploração dos rios como via de transportes, principalmente para a escoação de alimentos produzidos no Mato Grosso, na região que ele representa. Falamos também sobre a vinda do ministro da Saúde na Comissão de Assuntos Sociais, comissão da qual o senador aqui é presidente. Eu sou Tânia Rorman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, assistir este ou outro dos nossos programas, por favor acesse www.senado.gov.br.tv.